Olá, sejam muito bem-vindos ao canal We Hike USA, um canal criado para você que adora viajar, conhecer novos lugares e apaixonado por aventuras e por trilhas. Meu nome é Mario Henrique de Sá, moro em Los Angeles, Califórnia. Gostaria de compartilhar com vocês os belos lugares que eu tenho conhecido aqui nos Estados Unidos caminhando pelas suas trilhas. E hoje te convido para caminharmos juntos em duas trilhas. Vamos subir a Mission Peak, localizado em Fremont, Califórnia. Fica a 60 quilômetros de distância de São Francisco. E terminaremos nossa aventura na costa, na praia de Pacífica, no sul de São Francisco. Vamos caminhar a trilha Mooy Point, uma trilha magnífica. Tá preparado? Let's go hiking! Ok, e hoje vamos caminhar em duas trilhas com cenários bastante diferentes. A Mission Peak, localizada no Vá do Silício, próximo à Bahia de São Francisco. E a trilha Mooy Point, localizada na costa, com belas vistas das praias e das falécias. Mas antes de começar a nossa aventura, vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal e, o mais importante, compartilhar o vídeo com os amigos. Porque não podemos ser egoístas. Temos que chamar os amigos para caminhar, conhecer as trilhas. Não estou certo? É isso aí! Muito obrigado! Agora sim, bora caminhar! A trilha Mission Peak está localizada em Fremont, Califórnia, no Vá do Silício. E o Vá do Silício tem esse nome, porque é lá que está situada as maiores empresas de alta tecnologia do mundo. Principalmente as empresas de eletrônica, informática e de startups. A trilha Mission Peak é uma trilha de fácil acesso, com estacionamento no local, mas não é uma trilha fácil de percorrer. Exige um pouco de preparo físico, porque ela tem um percurso de 9 km, é uma trilha aberta, com pouca área sombreada. E a sua segunda metade, a subida, aperta mais. Mas você verá que vale a pena subir a Mission Peak e chegar até o seu topo. Porque lá teremos o privilégio de avistar todo o Vá do Silício. Uma das regiões mais ricas do mundo hoje. Por causa das empresas de tecnologia instaladas na região. Como é uma trilha aberta, é necessário levar bastante água para ficar hidratado. E usar sempre protetor solar. Dependendo das condições do tempo, é possível avistar da Mission Peak, o centro de São Francisco, alguns picos localizados na região da Baía de São Francisco, até Sierra Nevada. Mesmo estando a uma distância de 160 km da Mission Peak. É difícil nevar na Mission Peak, mas teve duas ocasiões que houve uma neve forte. Em março de 2006 e em dezembro de 2009. Mas depois de três dias, a neve já tinha derretido totalmente. Sem dúvida, a Mission Peak é uma das melhores trilhas da Baía de São Francisco. Como diz o meu amigo Antônio, Coronel do Exército Brasileiro. Para a frente e para o alto! Música 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 Por ser a trilha Mission Peak, uma trilha aberta, pouco sombreada, é recomendado começar a sua caminhada bem cedo, antes das oito horas da manhã, para evitar o calor do sol da tarde. Música A trilha Mission Peak é o principal centro turístico hoje de Fremont, recebendo centenas de turistas diariamente. A Mission Peak tem uma altitude de 670 metros acima do nível do mar, mas a sensação é que você está bem mais alto, por causa da vista que você tem de todo o vado do silício, e dos aviões que passam bem próximo ao pico, por causa do aeroporto internacional de São Francisco, que está localizado bem próximo. Música 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 Agora pessoal, vamos a La Playa, Vamos caminhar na trilha Moon Point, localizada em Pacífica, no sul de São Francisco. E a nossa trilha começa no Pier da Pacífica, e vamos seguindo pela praia até as falécias. Música A trilha Moon Point é uma trilha de nível fácil, com apenas 4 quilômetros de percurso, mas é uma trilha magnífica, com belas imagens da costa da Califórnia, como essas que vocês verão agora. Música 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 A trilha Moon Point é bastante frequentada por turistas, principalmente quem gosta de tirar fotos de paisagens naturais. E você, quando visitar São Francisco, não pode deixar de conhecer a trilha Moon Point, localizada em Pacífica, que fica apenas 30 quilômetros de distância do Aeroporto Internacional de São Francisco. Eu recomendo bastante. Música 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 E você, quando viajar aos Estados Unidos, e quiser alguém para te mostrar as melhores trilhas do norte da Califórnia, da Bahia de São Francisco, e de outros lugares incríveis aqui dos Estados Unidos, basta entrar em contato conosco pelo site www.wehikeusa.com Lá, daremos todas as informações necessárias das melhores trilhas para você se aventurar aqui nos Estados Unidos. Então, após assistir esse vídeo, visite nosso site e comece a planejar sua próxima viagem. Música E uma das coisas que eu sempre aprendo quando estou caminhando, percorrendo as trilhas maravilhosas que tem por aqui, eu aprendo que todo sacrifício tem a sua recompensa. Porque quando você chega no topo de uma montanha, no topo de uma falésia, você é recompensado por imagens como essa. Música Música A trilha Mui Point é uma trilha sensacional, mas traga a sua mochila de hidratação e observa a bateria do seu celular, porque você vai tirar fotos incríveis em torno da trilha. Música Muito obrigado, telecompanhia. Adorei ter caminhado juntos mais uma vez. Espero que tenha gostado das trilhas Mission Peak e Mui Point. Deixe no comentário, qual das trilhas você gostou mais? Se é a Mission Peak ou a Mui Point? E por quê? E não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ok? E sábado que vem, vamos caminhar num lugar fantástico. Um lugar, um parque, que é considerado um monumento nacional. Não perca, estarei te esperando. Até lá! Música 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 Música